Quando amanheces logo no ar Se agita a luz sem querer E mesmo o dia vem devagar Para te ver E já rendido vi-te chegar Desse outro mundo, só teu Onde eu queria entrar um dia Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas sozinha sem mim Há tão ciúmes Desse jardim Onde só vai Quem tu quiseres Onde a senhora do tempo sem ti Por minha cruz Jóia de luz Entre as mulheres Quebra-se o tempo Em teu olhar Nesse gesto sem pudor Rasga-se o céu E lá vou eu Para me perder Para me perder Para me perder Nesses recantos Onde tu andas sozinha sem mim Onde tu andas sozinha sem mim Por minha cruz Por minha cruz Jóia de luz Entras Morre Morre Correio Amore Por minha cruz